eu sou o filho que volta a bater na mesma porta que há muito tempo fechei quando eu fui embora chorando e aqui também soluçando papai e mamãe eu deixei era uma noite assim veja ali no jardim os mesmos pés de hortência desfolhado pela idade ou talvez pela saudade que sentiu na minha ausência veja a gaiola vazia do canário que um dia eu mesmo mandei soltar talvez que o pobre passarinho voltou seu velho ninho como eu voltei a meu lar veja meu cão policial latindo ali no quintal talvez me reconheceu vem lobo vem sou seu dono que te deixou no abandono sem ao menos dizer-lhe adeus será que ainda existe aquele meu violão num cantinho no salão desde o dia que eu parti meus colegas que ficaram talvez morreram ou mudaram ou então todos aqui já vai alta madrugada veja a janela fechada do quarto de meus velhinhos talvez mãezinha chora senha nunca pensar que agora seu filho está tão perdido talvez talvez pensam que eu morri porque nunca lhe escrevi desde a minha despedida eles devem estar velhinhos já na curva do caminho que conduz ao fim da vida mamãe papai eu sei que sua voz não sai cortada pela emoção e não precisa dizer nada deixa as lágrimas derramada para banhar meu peito de dor eu que vivi sem carinho vinte anos papaizinho quero agora seu calor papai cadê minha mãezinha meu pensamento adivinho olhando nos olhos seus meu filho chorando eu quero dizer meu Deus eu fui o culpado de desgosto ter matado aquela que me criou que eu sente de seus filhinhos qual uma flor entre espinho no abandono murchou papai como está velhinho os seus cabelos tão branquinhos foram as idades sem fim te encontrei mais abatido de tanto ter padecido vinte anos longe de mim veja aí a fotografia da mãezinha que um dia que deixei a chorar parece que ela me diz filho como estou feliz por ver você regressar parti para fazer riqueza para tirar a pobreza o meu pai minha mãezinha compreendi tarde demais que era meus velhos pais a maior riqueza que eu tinha quem vive perto dos pais não abandone jamais porque seu amor profundo é o amor universal não encontrarás outro igual em nenhum lugar deste mundo bom 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 bom